Tive a oportunidade de tocar com ele também, o Eli Soares, né? Então, tipo assim, ele é uma grande referência pra mim, tanto de pessoa como de esforço, porque igual eu falei, eu conheci ele antes da fama, eu sei de onde ele saiu. E eu dou muito valor nessas coisas, sabe? Tipo assim, de ver ele carpir no lote, assim mesmo, até chegar pra cumprir o propósito de Deus, sabe? Então, a questão de organização hoje, também onde Deus tem levado ele, eu acho que... E assim, ele é uma das poucas pessoas que eu sei que tem uma vida, tipo assim, integrada diante de Deus, sabe? Sim. Então, acho que isso tem que contar muito também, porque gente, né? Às vezes fala assim, poxa, mas fulano lá, que bênção, tá estourado, tá cantando, não sei o que, cara. Só a gente sabe, assim, quem tem esse... Tá dentro desse convívio, assim, sabe que às vezes as coisas não são bem por aí. É verdade. Sabe? Vai muito além de um vídeo bombado no YouTube, sabe? Então, ele é uma referência de músico também, porque ele é um ótimo instrumentista, ele toca muito, todos os instrumentos, canta muito bem. Eu não uso como referência pra cantar, porque tipo assim... Mas assim, o que eu admiro é do que eu gosto de ouvir ele. Ah, qual que é o Instagram dele? Eli Soares. Gente, Eli Soares, vai lá. Acho que todo mundo conhece ele. É, é famoso. Ele é bem famoso. Sigam. Se você não estiver seguindo, sigam. E diz que você foi pelo Dancato Podcast. Como que é mesmo o nome dele, Eli? Eli Soares. Eli Soares, queremos você aqui! Ah, menino! Aí ele vai cantar assim pra senhora, me ajude a melhorar. Olha, você cantou essa música? Eu fui a primeira pessoa a ouvir essa música. Mentira, que dope! Diante de Deus. Uma vez ele tava em Bauru, foi uma das vezes que eu fui tocar com ele lá, que ele foi convidado lá pra minha cidade. E a gente tava no mesmo quarto, assim, e ele falou assim, negou essa música aqui que Deus me deu. E ele me mostrou essa música. Meu pai, não vamos falar muito, senão vai... Não. E ele me mostrou... É melhor não. E eu falei isso, eu falei, tô sendo o primeiro a ouvir. Ele falou, você tá sendo o primeiro a ouvir. Que benção, né? Que maravilha. É agradável. Legal. Ó, o Fabrício Katsumata deixou a pergunta dele aqui. Quais as vantagens para o músico de estar em um país que oferece o acesso financeiro a bons instrumentos musicais? A vantagem é ter o acesso financeiro pra ter bons instrumentos musicais. Porque tem instrumentos bons, mas são caros, né? Os melhores são muito caros aqui no Japão. São caros. Não é tão acessível assim, né? É que, na verdade, é igual a gente falou no começo. Você tá num país de primeiro mundo, você vê o fruto do seu trabalho. Então, tipo assim, por mais que às vezes passe um aperreio aqui e outro ali. Mas, mano, eu vim do Brasil, né? Então, tipo assim, eu vivo no aperto desde que eu nasci. Já nasceu apertado? Já nasceu apertado. Então, tipo assim, as condições aqui, é lógico, meu, igual, tipo, no Brasil, pra você ter um violão Taylor, meu, é muito sacrificante, sabe? Ah, imagino. É muito caro. É, é muito sacrificante. Tipo assim, o violão custa 10 mil reais. O Fernando, que é, né, instrumentista, mim, músico, também sabe. Você vai comprar um Fender Jazz Bass, vai pagar 7 mil reais. Você ganhando um salário de 2 mil? Meu, não tem, não fecha a conta. Não. Sabe, aqui por mais, tipo, poxa vida, você faz o Zangio aqui, outro ali e tal, você consegue pagar, às vezes, em duas, três parcelas, né? Quando você parcela, sabe? Então, tipo, esse é o acesso, assim, é legal. Pro músico aqui é bom. Nessa questão.